Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Diego Lima e sou estudante de farmácia na Universidade Estadual da Paraíba. Além disso, faço parte da comissão organizadora do CONCAF. É com prazer que apresento a vocês o professor Dr. Elquio Oliveira, que irá apresentar a palestra intitulada Caracterização de nanopartículas pela técnica de espalhamento de luz dinâmica. Vantagens e limitações. O professor Elquio é farmacêutico industrial, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-doutorado pela Universidade Paris-Sud. Além disso, ele também é professor associado da Universidade Estadual da Paraíba, atuando no desenvolvimento e caracterização de nanomedicamentos. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal do YouTube, TV STC, e conhecer a nossa área de associados no site com o caf.com.br. Boa palestrante a todos. Olá a todos. Aqui quem fala é o professor Elquio Elquio Oliveira. Olá, eu sou professor associado da Universidade Estadual da Paraíba e há mais de 20 anos eu vou trabalhando no desenvolvimento de nanomedicamentos e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a caracterização do tamanho de nanomedicamentos pela técnica de espalhamento de luz dinâmica. Iremos, então, nessa apresentação de hoje, apresentar o que seriam os nanomedicamentos, o que seria, então, a técnica de DLS, o princípio básico do seu funcionamento, suas principais vantagens e desvantagens ou limitações, e depois eu irei apresentar um estudo de caso de um trabalho desenvolvido por nosso laboratório, correlacionando com a importância do tamanho dos nanomedicamentos. Então, inicialmente, o que seria, então, a nanomedicina? A nanomedicina nada mais é do que a aplicação da nanotecnologia com propósitos médicos ou para a área de saúde. E esse termo nanomedicina pode ser definido como o uso de nanomateriais ou nanomedicamentos, quer seja com fins diagnósticos, de monitoramento, controle, prevenção ou tratamento de doenças. Os nanomedicamentos, eles podem ser dos mais diversos tipos, nós temos algumas dezenas deles descritos na literatura, mas, comumente, eles são de origem inorgânica, como exemplo, nós temos as nanopartículas de ouro, os quantum dots, ou as partículas de ferro superparamagnéticas, ou nós podemos ter esses nanomedicamentos de origem orgânica, como exemplo, nós temos as lipossomas, as micelas, materiais poliméricos, como as nanopartículas, entre outros. Um fato comum a esses diversos tipos de nanomedicamentos é que todos eles devem apresentar uma das dimensões em escala nanométrica. A depender do legislador ou do autor que nós estamos levando em consideração, essas dimensões podem variar de menor de mil nanômetros até menor que 100 nanômetros. Mas o tamanho é uma característica comum a todos esses nanomedicamentos. Então, além de auxiliar na definição, qual seria a importância de nós caracterizarmos o tamanho do nosso nanomedicamento, do nosso nanomaterial? Então, a definição do tamanho iria auxiliar nas propriedades fisico-químicas do nosso medicamento. A compreensão do tamanho ou a análise do tamanho também pode auxiliar nos estudos de estabilidade, onde nós podemos avaliar a variação do tamanho do nosso nanomedicamento em função do tempo. Nós também podemos utilizar o tamanho para avaliar a reprodutibilidade do método ou do nosso medicamento desenvolvido. O tamanho também pode auxiliar na otimização e nos parâmetros de pré-formulação dos nanomateriais, além de servir como um parâmetro de controle de qualidade de produção do nosso nanomedicamento. Além do uso, no controle de qualidade, nos estudos de pré-formulação e na caracterização do nanomedicamento, a caracterização dos tamanhos dos nanomateriais também é importante na avaliação biológica ou na compreensão do mecanismo de interação biológica do nanomedicamento com o organismo. Então, destaco aqui a relação do tamanho com a reatividade biológica. Nós sabemos que, quanto menor o nosso nanomaterial, maior será a área de superfície, ou seja, maior a relação para que nós tenhamos uma maior reatividade biológica. Também temos diversos estudos que correlacionam o tamanho do nanomaterial com a biodistribuição do mesmo, além de questões associadas à biossegurança, em especial em nanomedicamentos de administração injetável, onde o tamanho deste nanomedicamento se faz um fator fundamental. Então, agora que nós já entendemos os motivos de se avaliar o tamanho do nanomedicamento, como é que nós podemos medir, então, as dimensões deste nosso nanomedicamento? Então, nós temos diversos métodos para a análise do tamanho do nosso nanomedicamento, sendo estes métodos principais os diretos, classificados como direto e indireto. Dentre eles, nós temos a técnica de espalhamento de luz dinâmica, que é a DLS, que será o objetivo principal desta nossa conversa de hoje, mas nós também podemos utilizar outras técnicas, como a PTA ou a TDA, que seria a análise de dispersão, além das técnicas de microscopia, como a microscopia eletrônica de transmissão ou a microscopia eletrônica de varredura, além da microscopia de força atômica. Todas essas técnicas são exemplos que podem ser utilizados para caracterizar as dimensões dos nossos nanomedicamentos. A técnica de espalhamento de luz, DLS, ou também chamada de espalhamento de luz quase elástico ou espectroscopia de correlação de fótons, ela é uma técnica não invasiva para a medida do tamanho de partículas ou moléculas em suspensão. E essa técnica, ela se baseia em medir a velocidade das partículas baseada no movimento browniano. Então, o movimento browniano, que é o movimento aleatório das partículas, quando bombardeadas pelas moléculas do solvente, que rodeiam aquela partícula ou aquela molécula, esse movimento, ele vai variar a sua intensidade de acordo com o tamanho da partícula. Então, nós temos que partículas longas, elas terão uma difusão mais lenta do que partículas pequenas. Essa velocidade do movimento browniano, ela vai ser definida como coeficiente de difusão translacional, que nós chamaremos aqui nessa apresentação, por D. E, uma vez que nós tenhamos o valor de D, nós podemos substituí-lo na equação de Stoke para encontrarmos, então, o diâmetro hidrodinâmico do nosso nanomedicamento, substituindo nessa equação apresentada aqui. E como é que o DLS vai, então, medir o valor de D? Então, aqui nós temos uma representação bem simples de um DLS aonde nós temos o laser. Esse laser irá, então, passar por um atenuador e, então, chegar à nossa amostra. A nossa amostra, ela irá, então, fazer o espalhamento da luz. Esse espalhamento irá para um detector. Esse detector, ele pode estar em um ângulo variável, mas, normalmente, ele se encontra em 90 graus ou em 173 graus. Esse sinal do espalhamento, ele vai ser, então, transmitido para um correlator, como nós iremos ver um pouco à frente, e esse correlator irá correlacionar esse espalhamento, esse sinal que ele recebeu, para que nós podemos obter o gráfico de espalhamento de luz que nós conhecemos. Então, como eu sei que nessa palestra irá participar bastante aluno de graduação, eu irei evitar bastante o uso de equações. Irei apenas aqui apresentar, de uma maneira bem simples, que quanto menor for a nossa partícula, maior será a flutuação na intensidade do sinal. De modo contrário, quanto maior for a nossa partícula, menor será a flutuação nessa intensidade de sinal. Ok? Sabendo disso, vamos, então, entender como é que ocorre, então, a correlação no DLS. Então, quando esse sinal que foi capturado no detector, ele é enviado para o equipamento de correlação, ele vai pegar o snapshot, ou seja, ele vai pegar figuras desse gráfico de intensidade em diferentes nanosegundos, milissegundos e microsegundos, irá correlacionar esses gráficos em função do tempo, gerando um gráfico parecido com o que nós vemos aqui embaixo. Nós vamos ter que, quanto menor a nossa partícula, menor será o tempo de decaimento dele e, com isso, nós conseguimos, através de uma equação que eu não coloquei nessa apresentação, calcular o tamanho da nossa monopartícula, do nosso monossistema. baseado nesse gráfico, nós vamos ter, então, o início do decaimento indicando o tamanho médio da partícula, com 50% nós obtemos o valor de ZH. Esse gradiente vai indicar, então, a polidispersão da amostra e a linha base vai ser utilizada para nós indicar, observarmos se há a presença de contaminantes ou de agregados na nossa amostra. Então, este aqui é o resultado normalmente observado pelo analista no equipamento de DLS, onde nós temos aqui em destaque em vermelho o tamanho médio que foi observado nessa nossa amostra, o tamanho de ZHVRage, onde nós vamos ter um tamanho de 192,6 nanômetro, com um PDI, que eu irei discutir um pouquinho com vocês no próximo slide, de 0,191. Então, além do tamanho médio e do PDI, uma outra análise também é feita pelo equipamento, onde ele apresenta que há uma avaliação da polidispersão dessa nossa formulação, desse nosso nanomedicamento. Então, aqui no caso, nós temos que ambos os resultados foram muito próximos, aonde apenas um pico aqui foi encontrado, um tamanho próximo a 200 nanômetros, como encontrado aqui no tamanho médio, com intensidade de 100%, ou seja, nós tínhamos apenas um pico nessa nossa amostra. Então, o que seria esse PDI? Esse PDI, que seria o índice de polidispersão, ele nada mais é, nos indica, do que a homogeneidade do nosso nanomedicamento. Então, quanto menor esse valor de PDI, mais homogêneo está a nossa amostra. Então, via de regra, nós temos que valores de PDI iguais ou menores que 0,1 são considerados como sistemas extremamente monodispersos, valores variando de 0,1 a 0,4 ou 0,3 a depender do autor, são considerados como sistemas moderadamente polidispersos e valores maiores do que 0,4 são considerados altamente polidispersos. então, qual seria a vantagem de nós utilizarmos o DLS para quantificar o tamanho do nosso nanomedicamento? Ela é uma técnica relativamente simples, que não precisa de muito treinamento ou de preparo de amostra muito complexo, ela é extremamente precisa, com uma boa repetibilidade de resultados, uma técnica rápida, normalmente de 1 a 5 minutos nós conseguimos fazer a análise da nossa amostra, requer pequenos volumes de amostra, que especialmente durante o desenvolvimento do nanomedicamento é um fator importante, e essa nossa amostra, ela pode ser completamente recuperada após a medida, após a análise por DLS. Como limitação, como limitação, o DLS apresenta uma alta sensibilidade, tanto a temperatura como a viscosidade do solvente, os equipamentos de hoje em dia já vêm como controle de temperatura embutida, o que nos evita termos a preocupação com este parâmetro, porém é importante ao analista observar sempre entre as amostras se a viscosidade do sistema continua a mesma. Outro fator limitante é que a técnica de DLS apresenta uma baixa resolução em especial para populações que têm tamanho muito próximo. Então, normalmente, o DLS requer que nós tenhamos pelo menos uma diferença de três vezes entre os picos das amostras para que nós possamos observar uma resolução nas diferentes populações. Outro fator limitante também é a presença de agregados. Como a intensidade absorvida depende do tamanho da partícula, grandes agregados tendem a influenciar ou afetar significativamente o tamanho da nossa formulação ou da nossa nanopartícula. Outro fator que devemos levar em consideração é que o sinal do DLS é dependente do tamanho e da concentração dos nanomateriais. Ou seja, em caso de sistemas inovadores, é necessário observar se vai ser necessário fazer um estudo de otimização da concentração do nosso nanomedicamento utilizado no DLS. e por fim o DLS não é adequado quando nós estamos trabalhando com amostras polidispersas. Então é sempre importante saber antes do uso se o nosso sistema é polidisperso ou não. Nós podemos obter essas informações através de outras técnicas como aquelas que eu apresentei anteriormente como o caso da microscopia eletrônica. Então eu vou trazer agora aqui para vocês um estudo de caso da importância do tamanho do nanomedicamento e como isso pode interferir tanto na caracterização como na atividade biológica do mesmo. Então esse trabalho foi publicado por nosso grupo ano passado em parceria com colaboradores da Universidade de Parei Sul e neste trabalho nós produzimos uma nanopartícula de polisobutil cianacrilato essa partícula nós já sabíamos que ela era polidispersa e nós gostaríamos de responder duas perguntas com esse nosso sistema a primeira é se um nanomedicamento heterogêneo ele vai ter uma resposta biológica heterogênea ou homogênea e a segunda pergunta é a resposta biológica observada ela vai ser condizente com a população que foi quantificada ou identificada no DLS ou ela vai ser condizente com uma população que não foi identificada no DLS então nesse nosso trabalho nós produzimos nanopartículas de polisobutil cianacrilato essas nanopartículas aqui polidispersas receberam o nome P abreviação de P e desse nosso nanomedicamento nós separamos quatro frações de nanopartículas que nós chamamos de fração 1 fração 2 fração 3 e fração 4 essas frações elas foram obtidas por subsequente por seguidas centrifugações aqui nós podemos ver cada uma das frações e o nanomedicamento padrão por microscopia eletrônica então aqui o nanomedicamento fica visível nós observarmos nanopartículas de variados tamanhos e conforme nós fomos separando as frações nós vamos vendo então aqui que a fração 1 tinha maior tamanho de nanopartícula depois a fração 2 a 3 e a 4 com uma redução gradual no tamanho dessas nanopartículas a formulação padrão nanomedicamento padrão e as diferentes frações elas foram caracterizadas por DLS o fato interessante é notar que mesmo o nanomedicamento padrão que era polidisperso ele foi considerado monodisperso por DLS nós podemos dizer que o PDI dele foi 0.0 75 com um tamanho próximo de 300 nanômetros que equivale a nossa população F2 que também tem um tamanho próximo de 300 nanômetros as outras populações F1 teve um tamanho próximo de 465 nanômetros F3 com um tamanho de 187 nanômetros e F4 com um tamanho de 107 nanômetros todas elas sendo consideradas monodispersas com PDI menor ou igual a 0.1 aqui para a gente observar a figura da distribuição do gráfico de intensidade do DLS então a azul e preto aqui nós temos o nanomedicamento padrão e a fração 2 nós percebemos que eles ficaram realmente com um tamanho muito próximo aqui em um cinza nós temos a fração 1 amarelo a fração 3 e em vermelho a fração 4 e como a gente pode perceber em nenhuma das análises nós percebemos a presença de alguma das outras frações nem mesmo quando nós analisamos o nanomedicamento padrão antes da centrifugação então essa figura aqui traz para a gente a distribuição das quatro frações em função da massa do volume da área de superfície e do número de nanopartículas como nós podemos ver por que que o tamanho do nanomedicamento padrão foi próximo da formulação da fração 2 porque ela corresponde a 62% da massa ou 62% do volume das nanopartículas produzidas porém apesar dele equivaler ao maior volume a maior massa quando a gente vai para a área de superfície nós observamos que ela tem uma redução para menos de 50% enquanto as duas menores frações equivalem a 51% da área de superfície e quando a gente vai para o número de partículas as duas frações de menor tamanho equivalem a 86% do número de partículas no nosso nanomedicamento isso aqui é importante a gente observar porque é um indicativo do nosso resultado biológico então na avaliação biológica nós avaliamos como é que essas nanopartículas ativam o sistema complemento o sistema complemento é um sistema que faz parte da imunidade inata onde nós temos uma cascata de ativação de proteínas nesse nosso caso nós escolhemos a proteína C3 e estudamos a ativação dessa proteína quando exposta a o nanomedicamento padrão e as quatro frações avaliadas nós observamos aqui na figura A que o nanomedicamento padrão ele teve 50% da ativação do C3 quando nós utilizamos 1650 centímetros quadrados por ml de nanopartículas quando nós utilizamos a fração 1 nós não conseguimos alcançar 50% de ativação deste C3 mas através de estapolação matemática nós chegamos a um valor de 9000 centímetros quadrados por ml para ativar 50% do C3 a fração F2 que foi a fração que foi encontrada quando nós avaliamos quando nós realizamos o estudo de tamanho por DLS ela teve a ativação do C3 de 50% do C3 quando nós utilizamos o dobro da área necessária no nanomedicamento padrão ou seja foi necessário 3.700 centímetros quadrados por ml para ativar 50% da proteína C3 interessante aqui quando a gente analisa as frações F3 e F4 que são as frações que possuem as nanopartículas com menor tamanho com menor adiante porém elas possuem um valor de ativação próximo ao encontrado no nanomedicamento padrão no nanomedicamento padrão nós utilizamos 1.650 centímetros quadrados por ml e a fração F3 ela ativou 50% do C3 com 1.180 centímetros quadrados por ml enquanto a fração F4 teve a ativação com 1.140 centímetros quadrados por ml para a gente poder visualizar melhor aqui eu coloquei então aqui um gráfico onde nós temos as frações e a formulação padrão sem ser centrifugada e nós observamos que a fração F1 ela teve uma ativação de 50% de C3 em 9.000 a F2 nós vamos ter aqui ela em quase 5.000 centímetros quadrados por ml bastante elevado e que a fração F4 e a fração F3 ela tem uma ativação muito próxima do nosso nanomedicamento antes da centrifugação ou seja isso nos leva a responder aquelas nossas perguntas geradas anteriormente que a ativação do sistema complemento do nanomedicamento padrão ele não correspondeu a população que tinha o tamanho próximo que seria no nosso caso a fração 2 mas que sim essa ativação do complemento ou seja a resposta biológica ela ficou mais próxima das frações que não foram identificadas por DLS que foi a fração 3 e a fração 4 então que conclusões nós podemos chegar com esse nosso trabalho em primeiro lugar nós podemos observar a importância de sabermos se o nosso sistema é polidisperso ou não ou seja toda vez que nós estivermos trabalhando com um nanomedicamento que ele é inovador que está sendo desenvolvido pela primeira vez é importante além da técnica de DLS nós utilizarmos uma técnica complementar para observarmos a polidispersão desse sistema e que a atividade biológica é encontrada em um sistema polidisperso ele não necessariamente vai estar associado à população que foi identificada por DLS como foi o caso encontrado nesse nosso estudo então nessa apresentação de hoje eu gostaria de fazer alguns agradecimentos em especial aos nossos colaboradores da Universidade de Paris Sul que contribuíram com esse nosso trabalho e a minha equipe que está aqui nessa foto a todos meus alunos agradecer em especial a doutoranda Camila Mello que auxiliou na apresentação que eu trouxe aqui para vocês então aqui está uma foto do nosso laboratório que fica aqui em João Pessoa na Paraíba e dizer que nós estamos abertos caso tenha alguma pergunta ou questionamento vocês podem mandar para o e-mail que está aqui abaixo é okeleahomen arroba e arroba ponto com ponto BR e que o nosso laboratório está sempre aberto para parcerias ou para receber novos alunos e quem se interessou ou queira trabalhar na área de monomedicina pode também mandar entrar em contato através deste e-mail agradecer mais uma vez a comissão organizadora do evento pelo convite desejar a todos vocês um bom evento e mais uma vez obrigado obrigado